Esse é um vídeo chique, que eu tô até no telefone durante o vídeo. Bom, então, agora a gente vai no, digamos assim, nosso trajeto, na nossa jornada dos siddhantas, amarrar três palavras. Panchakarma, Rassayana e Vatikarana. Então, do ponto de vista ocidental, Panchakarma é detox, certo? Você vai lá para desintoxicar a alma, num dos contextos, num contexto um pouco melhor, você vai lá para desintoxicar Vata, Pitikarana e meio que acabou, certo? Mas, a partir do que a gente falou, dado que a gente já estava na sessão 23 do nosso capítulo 2, de uma maneira um pouco mais técnica, a gente entendeu a importância do Apana, Vaio, dentro do sistema do Vata. A gente entendeu a importância do Ranjaka Pitta, dentro do sistema do Pitta. E a gente aprendeu a importância do Avalambaka Kappa, dentro do sistema do Kappa. Então, do ponto de vista funcional, quando a gente tá fazendo Panchakarma, basicamente, a gente tá atuando no Apana Vaio, através do Intino Grosso, através dos procedimentos de Baixo, pra, ao permitir que o Apana esteja funcionando bem, todos os outros irmãos do Vata funcionem bem. Ok? Quando a gente tá cuidando, durante a Capita, através do Viretina, através da purgação, o que a gente tá fazendo? A gente tá eliminando, através de purgações intestinais. Durante umas 5, 10 purgações. Primeiro, o Kappa, e aí, depois que esse Kappa saiu, a gente começa a purgar uma coisa mais, como é que é o nome disso? Verde, etc., que é bile, etc., do ponto de vista ocidental. Só que o primeiro Kappa que sai, é um Kappa que tá, digamos assim, no próprio sistema digestivo, ali embaixo. Quando a gente começa na excreção do Viretina a sentir cheiro de ovo, de clara de ovo, é porque a gente tá encostando num outro Kappa e, a princípio, no geral, a gente para por ali. Quando a gente tá, e a gente tá, digamos assim, ao limpar o Rangyaka, a gente tá limpando o sistema pra que todo o Pitta possa voltar a funcionar. Quando a gente tá fazendo o tratamento de Kappa com Vamana, o que a gente tá fazendo? A gente tá purgando do sistema clédaca Kappa, do estômago. O sistema tá correndo pra reestabelecer esse clédaca do avalambaca. Ele tá, digamos assim, transferindo rapidamente pra o sistema digestivo e a gente vai tirando esse avalambaca, puxando pelo rabo do clédaca, até a gente começar a ver um negócio verde no vômito, etc. Significa que o corpo já não tá mais com capacidade, naquele momento, de jogar a avalambaca fora, o Pitta já tá começando a ir embora e aí é hora de parar. Do ponto de vista mais avançado de Pantyakarma, você pode fazer Vamana pra tratar Pitta, você pode fazer Viretna pra tratar Kappa, e você pode fazer Baste pra tratar Vata, Pitta e Kappa. Mas, isso é um papo, assim, muito mais pra Frentex. Pra gente, o que a gente quer anotar no nosso caderninho de Pantyakarma até agora é o seguinte. Quando você faz o Baste, você vai fazendo Baste, vai fazendo Baste, vai fazendo Baste, vai fazendo Baste, até você começar a ter sinais de que o corpo, ele tá começando a jogar alguma matéria quente fora com frequência. Isso significa que ele não consegue mais jogar Vata fora, ele tá começando a jogar Pitta, no geral, a gente para ali. Então, no geral. Do ponto de vista ideal, a gente faz Baste pra tratar Vata através do Apanavai. Do ponto de vista do Pitta, a gente vai queimando Pitta, queimando Pitta, queimando Pitta, fora a primeira, a segunda evacuação, mas assim, considerando que são 10, 15, 20, da terceira até a décima ou 15, que seja, a gente vai purgando, 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 até começar a sentir cheiro de clara de ovo. Sentir o cheiro de clara de ovo significa que é hora de parar, porque a gente já não tá mais batendo na cara do Pitta, a gente começou a acertar, digamos assim, resvalando no Kappa. E, no geral, isso não é o que a gente tá buscando, ainda que isso não seja errado em absoluto. E, no caso do Kappa, a gente vai tirando pelo rabo do Kledaka, a gente vai puxando a valambaca, até o Pitta mostrar a carinha verde no meio do processo, amarelada no vômito lá, e a gente falar é melhor não tirar o Pitta por aqui. Então, qual é a ideia sistêmica do Pantiacarma, do ponto de vista mais técnico, etc. Fazer com que o Apanavaia no Vata, o Randia Capita no Pitta, e o Avalambaca Kappa no Kappa sejam purgados para que todo o sistema possa ser refeito a partir dessa base, desse edifício, estando limpa. Então, atenção para a palavra importante da frase. Re-fei-to-so. Possam ser re-fei-to-so. Então, quando a gente termina o Pantiacarma, o que a gente fez foi só destruir o corpo que estava intoxicado de Vata, Pitta e Kappa. Tudo bem que a gente fala muitas vezes de alma, etc., mas do ponto de vista mais indiano, o que a gente está purgando é Vata, Pitta e Kappa desfuncional do sistema, perturbado. Então, de novo, quando a gente terminou o Pantiacarma, a gente apenas arrebentou, desmontou o corpo. Sabe quando você leva o carro na oficina e ele desmonta o carro todo? E aí você chega lá e fala, nossa, esse carro está todo desmontado. Aí ele fala, senhora, fica calmo que a gente sabe montar ele todo direitinho. Não esquenta. Aí você é tipo, ai meu Deus. Então, é meio que isso. O Pantiacarma é para purgar, destruir, desmontar toda a perturbação que estava até então no sistema na forma de na forma de perturbados Vata, Pitta e Kappa, que nem aqueles gremi lá molhado. E, atenção, abrir as portas que eu quero fazer eu abri-las para duas opções. A opção A é o Rassayana a opção B é o Vatikarana. Ponto. A opção A Rassayana é a ideia é o seguinte, agora que o corpo ele está pronto para poder gerar tecidos adequadamente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que o corpo tenha um bom suprimento do tecido básico do tecido básico, Rassayana, para que no devido tempo, 40 dias, 28 dias, 120 dias, que seja, o corpo fazer toda uma reconstrução daquela obra que antes você só arrebentou parede, mas você ainda não fez o, digamos assim, o piso novo, etc. e tal. Ok? Então, isso é muito importante. O conceito de Rassayana na perspectiva do Ayurveda, via de regra, só vai poder ser feita depois do Panchakarma, não é que isso é uma regra absoluta, mas vai lá, porque com o Panchakarma a gente permite que todos os nossos, as nossas funções fisiológicas, dentro do contexto que a gente está conversando no capítulo 2, isso significa organizar eu, a pana, rândiaca e a valambaca, respectivamente, vai, ou pita, capa, de forma em que logo em seguida da ala das baianas venha o porta-bandeira e a porta-bandeira e o estandarte, etc. Então, isso tem que vir um atrás do outro, não pode ter um gap, porque a ideia do Ayurveda é que você não faz o Panchakarma para se desintoxicar, você faz o Panchakarma para ser possível reestabelecer a sua saúde. Então, para reestabelecer a sua saúde, você precisa se desintoxicar de vata, pita e cafas perturbadas e deixar o teu corpo pronto para um treco que a gente vai estudar no capítulo 4, chamado Datu Parinama, que é o adequado processo do que você comeu, tanto em termos de alimento quanto em termos de ervas, se transformar no que é chamado, isso é uma palavra provavelmente nova aqui, Saradatus. Datus num estado saudável. Então, tem sinais de que o Rasa está sara, tem sinais de que o Racta está sara, e aí que seja. Então, na perspectiva do Ayurveda, o que a gente quer não é exatamente formar tecidos, a gente quer que os tecidos que estão sendo formados estejam sendo formados na qualidade adequada, porque às vezes você pode botar o carro no mecânico, o cara montou e desmontou o carro, etc e tal, depois de, sei lá, uma semana, dois dias, o carro parou de funcionar, o mesmo problema. Então, do ponto de vista do Ayurveda, o que a gente quer é levar o nosso sistema num processo, digamos assim, de conserto, de tal forma onde, um, ele foi desmontado, dois, ele foi restaurado. Então, a gente vai sair um pouco do exemplo do carro e vai sair um exemplo de um quadro antigo que, digamos assim, foi encontrado em más condições. Então, o primeiro processo, a pessoa vai tirar poeira, vai tirar fungo, vai fazer higienização, etc e tal, ok? Então, esse processo, ele está abrindo portas para a restauração. Por exemplo, quando eu recebi minha cirurgia, antes de eu receber a cirurgia de transplante, eu recebi a cirurgia de limpeza. Então, o que é esse conceito? Para você organizar o corpo, o corpo tem que estar passível de passar para o processo de organização. Então, nesse contexto, que o cara lá primeiro tirou os mofos e etc e tal, e aranha, não sei o que. Isso foi o Pantia Karma, depois que ele começou a tirar um pouco uma tinta e botar outra e ver como é que aquilo dali ficava, o contraste, etc e tal. Isso é o Hura Saiyana, ok? Só que do ponto de vista do Ayurveda, esse processo é um pouco mais complexo, porque o azul que você vai botar, o corpo vai transformar em violeta. Não necessariamente você vai, por definição, botar o violeta direto, etc e tal. Por isso que se chama Hura Saiyana, o caminho de restaurar o Huraça, e aí dentro dessa palavra está escrito, para que todos os outros, saptadatos, os outros, no caso, seis datos e odios possam ser metabolicamente, endogenamente feitos de maneira adequada de forma em que os datos alcancem um estado adequado, saradato. Bom, então essa foi a opção A. A opção B, que é o VADKARANA, é traduzido como terapia de virilização ou terapia de fertilização. Mas, o conceito do Ayurveda de touro é alguma coisa que tem uma capacidade reprodutiva forte, mas também tem uma capacidade atlética poderosa. Ok? Então, por mais que hoje em dia seja muito mais famoso o conceito de VADKARANA como um processo de reprodução, se você tem um atleta olímpico na tua frente e ele fala assim, eu quero que você me prepare ayurvedicamente para me tornar um monstro para eu poder ganhar a Olimpíada, o que você vai fazer com essa pessoa? Você vai fazer Urasayana 2.0, que é o VADKARANA. No VADKARANA, você vai fazer um processo ainda mais intensivo de nutrição, porque a pessoa vai estar fazendo um processo ao mesmo tempo de tonificação muscular e o que quer que seja. ok? Então, VADKARANA aqui tem o conceito de fazer com que a pessoa por um lado desenvolva um potencial atlético sobrenormal, não vou dizer sobrenormal. E de onde vem esse conceito do ponto de vista histórico? Os lutadores da realeza, eles recebiam um treinamento especial e eles recebiam um tratamento especial. Então, eles recebiam ervas depois de panchacarmas e tal, para eles se tornarem extremamente fortes. Ok? Que é o conceito que a gente tem moderno de suplementação esportiva. Ok? Do ponto de vista mais convencional, VADKARANA vai ser traduzido como terapia de fertilização, porque, além de dar muito dinheiro, é um aspecto também muito poderoso no Ayurveda, por quê? Durante muito tempo, o Ayurveda tinha duas funções. Um, fazer com que o rei sobrevivesse saudável e dois, fazer com que ele tivesse herdeiros saudáveis. Ok? Então, do ponto de vista da agenda política do Ayurveda, do tempo do Tcharak, do Vagbata, do todo Ayurveda, digamos assim, que a gente tem registro, o Ayurveda pós-Arta, Vanzi, etc., uma questão central sempre foi assim, se esse rei não tiver filho, eu perco o emprego. Não estou dizendo que, em nenhum caso, o rei não tinha filho, mas aí vai ter outras coisas, púdias, remédios que a gente chama de astrológicos, etc., isso é uma parte mais viajandona do tema. Mas, um aspecto central do que a gente está conversando hoje é o seguinte, para o Ayurveda, para você fazer um programa esportivo para uma pessoa, para você fazer um programa para a pessoa passar num concurso de juiz, para a pessoa fazer um programa de fertilização, a perspectiva do Ayurveda é é muito mais eficiente e muito mais inteligente você preparar o corpo da pessoa para, não é capacitar, mas você restaurar a capacidade do corpo da pessoa de se preparar para esse tipo de nível de intensidade. De um ponto de vista mais amplo, na perspectiva do Ayurveda, a partir dos 40, 50 anos de idade, o teu corpo, já como a gente estava falando um pouco hoje, ele começa a perder sistematicamente o Kappa e dentro desse conceito, você, naturalmente, qualquer pessoa a partir dos 40, 50 e tal de vida, poderia fazer Rassayana para lidar com uma doença se chamada Jara, que é envelhecimento. Envelhecimento no sentido do Kappa não está cumprindo essas funções que a gente conversou hoje, do Tarpaka, Avalambaka, Kledaka, Kledaka, a gente botou na seguinte ordem, Tarpaka, Bodaka, Kledaka, Avalambaka e Sileshaka. Bom, então, vamos às perguntas. Está de bom tamanho por hoje. Amastê. Tarpaka, Tarpaka, Tarpaka,